Eu vou jogar a casa de Free Clans e vou mostrar pra vocês algumas coisas, está travando por causa do pé que eu coloquei a aula na gravação, não importa, vai travar um pouquinho por causa que aumentou um negócio aqui, mas não liga, não dá um novo CV14 galera, vai chegar o CV14, porque eu tenho a prova, tenho, é que eu tô no aplicativo aqui, que não mostra o desafio, mas quando vocês formam em desafio de eventos, vai aparecer aqui ó, vai aparecer aqui um desafio, o último desafio do CV13, é uma pergunta que o desafio tá falando, e tá dando um desafio do martelo folia, por 11 dias, agora é 10, deixa tudo 50% de desconto, Por que vocês terem esses dois desafios? Tá na cara mano, o CV14 vai chegar, e ele vai ser verde, eu acho, porque no vídeo dessa pessoa fala, que sai uma luz verde do CV13, e tá construindo, Então depois do CV14, então depois do CV14, quer dizer, sai uma luz do CV14, mas não mostrou o CV, mostrou só a luz, eles não querem revelar galera, mas eu tenho certeza, que é o CV14, que vai chegar daqui alguns dias, em abril, Bom, Vamos lá então, Esse vídeo foi falando do CV14, que vai chegar em breve, Não é à toa que fizeram o desafio, não é à toa que fizeram o desafio, E, O martelo folia, Só que eles querem que a gente chegue no CV13, pra depois do pop 14, é isso né, Bom, E a gente vai testar, se vale a pena ter a campeã herói, A gente vai testar, vale a pena ter a campeã herói, Vamos ver se vale a pena, Vou falar pra vocês se vale a pena ter ela, Bom, Bom, na minha opinião, se vale a pena ou não, Se vocês quiserem ter, pode ter, não tô impedindo não, tá, Ó, Não sei a sala, Esse aqui é muito engraçado, Coloquei, Rainha, Então bora lá galera, Se vale a pena ter a campeã herói, Vale a pena? Bom, Aí vinha, A fala né, Se eu vou falar se ela vale a pena, Bom, Vamos lá, Eu vou tacar a minha viola, Vou falar se vale a pena ter ela, Minha opinião, Tá, Não tô impedindo de vocês de ter, Se vocês quiserem ter, Vocês têm, A gente vai fazer uns testes com ela aqui, No CV13, Quanto tempo ela vai sobreviver sozinha, Com o poder nível máximo, Vamos ver, Deixa eu ver se eu posso soltar ela aqui, Acho que é aqui, Vamos ver, Ela destruiu rápido, Ela tá morrendo já, Olha, Habilidade agora, Nossa, Caramba, Bicho é bravo, Não, Fortinho, E morreu, Então, Vocês viram né, Ela não é ruim, Ela fez, 7% sozinha, Eu tenho certeza, Que o rei faz mais que isso, É porque ela pula um muro né, E assim, O rei demoraria mais tempo, E galera, Deixa o like já, Se inscreve no canal, Eu tô falando se vale a pena ter a cup e a herói galera, Vou mostrar pra vocês, É, Eu queria mostrar um exemplo pra vocês galera, Melhor, Porque aqui tá muito ruim, Deixa eu ver aqui, Um layout aqui, Você não escolheu layout sem fazer nada, Saco isso aqui, Deixa eu ver se consigo, É, Nem dá, Peraí, Só botar só isso aqui, Isso aqui, Galera, Eu volto quando eu terminar aqui, Tá bom galera, Eu vou ver aqui, Demorou pra eu ver, Tá fazendo aqui, Um campeão herói, Eu pausei o vídeo, Então, A gente vai ver aqui, Atacando com a campeã herói, Tá bom, Tá bom, Tá bom, Eu vou atacar alguém galera, Vamos atacar alguém aqui, Com a campeã herói, Vamos ver, Vamos pegar esse cara aqui, Tem que ver, Ótimo, Tem que atrapa no caçador do clã, Bom, Vou destruir só isso aqui, Eu não quero destruir defesa, Pra campeã herói, Eu quero destruir, Eu quero, Eu só quero destruir, Isso aqui ó, Só isso aqui, Tá bom, Vamos soltar ela aqui, Deixa eu ver se é um bom, Mano, Ela vai se ferrar, Se eu soltar aqui, Então eu tenho que soltar pra cá, Ó, Ela vai direto na defesa, Ó, Eu não sabia que ela ia direto na defesa, Sério galera, Eu não sabia que ela ia direto na defesa, Ah, Mano, Esqueci a ativabilidade, Mas fez, Acabou isso, Obrigado.